Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma gaca E vai começar mais um videozinho, haha, como? Então rapaziada, esse dia eu tava lá na casa da minha mãe, mano E eu descobri que tem muitas coisas de mãe que irritam, véi Tipo, muitas coisas mesmo, muitas, muitas, muitas Um exemplo que eu acho que já aconteceu com todo mundo Sua mãe tá andando na rua e ela encontra uma amiga, véi E o pior é que você vai dar pressa nela e ainda ela ficar brava com você, tá ligado? Já começa a querer te xingar no meio da rua Cala a boca, você não tá vendo que eu tô conversando? E nisso ela já vai fazer o quê? Mandar logo aquela frase que ela sempre manda Quando chegar em casa a gente conversa E mano, ela chega em casa, ela te bate Você começa a chorar e ela já pega e fala Engole o choro, agora! Engole o choro! Aí se você fez alguma coisa de errado Ela vai passar o dia todo sempre relembrando do que você fez E agredindo a casa, é mais ou menos assim Essas porra! Mas agora é sério, essa já aconteceu com todo mundo Você deixa o negócio em um lugar Quando você vai procurar, não tá mais lá E sua mãe sempre vai falar a mesma coisa Sempre as mesmas coisas Se eu ir lá e eu achar, eu vou esfregar na sua cara Mano, eu lembro que tinha uma brincadeira que eu fazia com meu irmão Que era, a gente pegava um pedaço de cano Cortava, colocava uma bexiga, colocava feijão dentro E ficava jogando um no outro, né? E minha mãe sempre falava isso pra gente Para com essa brincadeira agora! Esses meninos é meio bestas! Se pega nas vistas, cega! Então galera, esse foi o vídeo Se você achou alguma coisa nesse vídeo que sua mãe fala também Deixa aí no comentário Se você não gostou de alguma coisa Pode deixar no comentário também Falando que pode estar melhorando E deixa o like, se inscreve E até o próximo vídeo É nóis! Falou!